Olá pessoal, tudo bem? Professor Almecerpa aqui para mais uma videoaula com você do sétimo ano ou você que nos segue aí fazendo as revisões da matemática básica para você aprender um pouquinho de forma bem interativa conosco. Se você não é inscrito nas nossas redes sociais, não se preocupa não, tá? Entra lá, entra no canal do YouTube, faz a tua inscrição, toca no sininho para receber novas notificações e você vai estar plugado conosco, tá bom? Nossa equipe de hoje, eu, professor Almecerpa, claro, né? E ela, a mãe de Mia, está conosco, que é a Joyce, tá? Olha aí no cantinho do vídeo, tá? Dá para ver? Aí, isso, beleza, obrigado, Manuel. Ele, ele é o nosso parceiro da técnica, é Manuel, e aí está conosco, equipe fechada para a gente poder passar para vocês o assunto sobre soma dos ângulos internos e aí está falando de triângulo, claro, né? Beleza? Aula de número 27? Então vamos seguir comigo lá, tá? Vamos lá, então. Falando já um pouquinho sobre a história da matemática. E é claro, né? O perfil do triângulo foi uma das primeiras figuras a serem relacionadas, a serem encontradas nos pergaminhos dos documentos mais antigos que nós temos hoje da nossa humanidade. Pelo menos aqueles que foram referenciados, não só nas pedras, né? Nas construções rígidas, mas também nos papiros que você vai encontrar aí nessa imagem que você está vendo aí no teu slide, tá? E esse fato foi interessante porque a relação do comprimento dos três lados do triângulo retângulo que a gente chama que gera um trio pitagórico, né? Chamado de terno pitagórico. Muitos desses termos já eram conhecidos na época dos povos antigos, até mesmo antes do próprio Pitágoras. Como mostra aí o documento, ó, desse pergaminho. Tá vendo aí o desenho do triângulo bem no meio dele? Pronto, ele se relacionava a construções de templos, de pirâmides, a partir da sua base quadrada, ou até mesmo da inclinação das paredes dessa pirâmide, colocando tijolo a tijolo, bloco a bloco. Enfim, isso já foi referenciado como Pitágoras vem chamando a atenção. E a gente fala, ah, usa o teorema de Pitágoras? Sim, mas antes mesmo do Pitágoras já existia essa relação, tá bom? Agora que você já se situou um pouquinho na história da matemática, não tem como deixar de fora por que usavam triângulos, professores. Vou te explicar, tá? Usava-se triângulo porque a construção de pirâmides de base quadrada é uma das muitas aplicações do conhecimento geométrico dos antigos egípcios que usavam um processo prático para obter esses ângulos. Aí, ó, traz pra mim aqui, Manuel, por favor. Não esquece que quando a gente fala de geometria, ela não está desconectada, ela não está separada da história da matemática. A matemática tem um perfil histórico muito legal para a gente poder aprender, porque hoje os conhecimentos que nós temos de construções para prédios, casas, para qualquer coisa na nossa vida cotidiana, não está desconectado, não está desligado do que foi há muito tempo atrás. Então, é uma construção, nós aprendemos com essas construções e é por isso que a gente precisa referenciar para você. O modelo matemático utilizado naquela época não é o mesmo hoje, em sua essência, né? Porque os instrumentos evoluíram. Hoje nós temos outros instrumentos muito mais precisos. Mas a forma e o modelo algébrico, o modelo matemático é o mesmo, tá? Para o triângulo retângulo é o mesmo. As relações de seus catetos, a hipotenusa e a relação, claro, do triângulo retângulo com o ângulo reto. Tá tranquilo até aí? Só que você precisa entender esse processo de história para poder perceber o quanto a matemática é uma ciência que fornece os modelos para o mundo. E vai continuar fornecendo muito e muito tempo depois dessa aula para você, tá? Tudo que você for aprender vai ter um pouquinho de matemática ou modelo dela no meio social. Então fica ligado aí porque nós sempre que podemos a gente vai inserir para você a história da matemática, tá bom? Então segue comigo aí, que eu já vou falar que naquela época existiam uns funcionários que hoje nós chamamos de engenheiros, arquitetos. Naquela época a gente chamava de esticadores de cordas, agrimessores, eram os nomes dados a esses funcionários do faraó que navegavam o nilo para medir as terras e saber exatamente quanto que você ia pagar de tributos, tá? E utilizavam como referência essas cordas com os nós tanto para medir a relação da área, do perímetro, quanto o tempo, tá? Os nós também eram utilizados para isso, fechou? Então os esticadores de cordas ou agrimessores eram funcionários lá do faraó. Não sei se eram funcionários públicos ou se eram privados. Eu sei que eram funcionários, tá bom? E aí a gente vai trazer para vocês, revivendo a ideia de conceito, que a gente usa na prática, por que o triângulo é tão importante? Porque ele tem uma característica da sua rigidez. Ele torna os objetos um pouco mais rígidos, duráveis e por isso é muito utilizável, tá bom? Olha aí na porteira. Essa simples madeira colocada na diagonal desse retângulo aí, desse objeto na forma retangular que você está vendo aí, já dá a rigidez porque transforma o que era a imagem de um retângulo em dois triângulos retângulos, tá bom? E aí dá uma rigidez. A porteira, ela não se desmonta facilmente, ela dura muito mais e isso é essencial para quem tem um objeto desse na sua fazenda, na chácara, no sítio ou até mesmo na porta da sua casa, simplesmente, tá? Bom, isso vai acontecer também no telhado, tá? E em montes outros, na forma da cobertura da quadra, da tua escola, na própria escola, enfim. Fica ligado aí, observa a geometria em tudo e aí a gente coloca esse triângulo para você ter a noção, tá vendo? 90 graus, uma referência bem interessante. Agora eu vou te trazer algo que você precisa conhecer. Centro da cidade existe uma ponte muito interessante chamada a Ponte da Boa Vista, inaugurada no século XIX, ali no ano de 1876. E as suas estruturas são todas de ferro importado da Europa, tá? Porque naquela época nós não tínhamos essa tecnologia, então importava-se tudo, era muito caro, mas duradouro. Observem que o entrelaçamento das vigas de aço, tá vendo aí, ó? Esse cruzamento das vigas formam triângulos e esses triângulos dão rigidez a essa ponta. Imagina, ela foi construída em 1876 e até o momento está muito bem posta aí, diga-se de passagem, suportando todo o trânsito que é imenso nessa ponte, além dos passeios laterais que as pessoas curtem. E se você quiser curti-la ainda mais, tem um passeio do catamarã que você pode fazer por baixo dela para poder conhecer toda a estrutura dessa ponte. Professor, essa é uma aula que os alunos adoram passear por baixo de ponte do Recife e conhecer não só as estruturas arquitetônicas dessas obras antigas, mas também conhecer todo o Recife a partir do seu leito do rio, beleza? Se puder, leve, porque é uma aula maravilhosa e nós dedicamos para você, tá bom? Vamos seguir então as condições da existência do triângulo, tá bom? Você já viu a história dele, a aplicação dele na prática, agora eu preciso saber quais são as condições de existência para um triângulo. E aí nós trouxemos três elementos para a gente ver se tem ou não condição de existência. Uma semirreta de seis centímetros, de três e de dois, tá? Tá aí, ó, na imagem para você. Dois, três e seis. Será que com essas semirretas aí, esses pedacinhos de desenhos aí, eu consigo formar um triângulo? Vamos ver comigo? Vamos lá. Colocando a base como seis, eu não consigo juntar, né, transpondo essas medidas para essa imagem que você está vendo aí abaixo do teu vídeo, eu não vou conseguir juntar esses dois outros lados, o de três e o de dois. Quando eles não se tocam, eu não tenho um polígono. Para ter um polígono, eu preciso ter um polígono fechado, tá? Em que todos os seus lados se toquem formando aí, em geometria, o que a gente tem de vértices e lados. Tranquilo, então? Mas esse caso não vai acontecer. O que quer dizer que esse triângulo, na verdade, essa figura não é um triângulo, e que ela não vai ser um polígono nunca disposto dessa forma. Até porque existe, para isso, uma regra. Presta bem atenção. Em todo triângulo, a medida de qualquer lado é menor que a soma das medidas dos outros dois. Então, como dois mais três centímetros somados vão ser igual a cinco, eu não vou ter condição para a existência desse triângulo, visto que o outro lado mede seis e é maior. Então, para qualquer lado, eu preciso que a soma das medidas dos outros dois lados sejam menores, tá? Então, como seis é maior que dois mais três, não fecha, não vira um polígono, não é um triângulo. Condição da existência, você já sabe agora comigo. Vamos seguir, porque eu e a mãe de Mia vai trazer para vocês a plataforma World Wall, que é essa aí, que você está visualizando. Quer saber um pouquinho mais? Aponta a câmera do teu celular para esse quadradinho aí na cabeça da mãe de Mia. É isso aí, obrigado, Joyce. Joyce está nos ajudando aí, apontando para você o QR Code e você vai apontar para poder baixar esse game que fala sobre a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, tá? Vê que legal, você vai jogar um game e ao mesmo tempo vai aprender com esse game a matemática e por assunto. Como é que você faz? E ele é gratuito, tá? Entra na barra de pesquisa do teu celular ou na barra superior lá do teu computador, digita World Wall e coloca lá soma dos ângulos internos que você vai acessar essas plataformas. Presta bem atenção, na parte de baixo tem de 1 a 7, tá vendo aí? Então, nós vamos mostrar para você a resolução da primeira plataforma da gamificação. Existem 7. Então, vai lá e responde. Professor, indica essa plataforma para teu aluno. Traz para mim aqui, Manuel, para conversar um pouquinho com o professor. Meu parceiro, nos ajuda aí, passe essa plataforma para teu aluno, seja tarefa de casa, tarefa de classe, se tua escola tiver acesso à internet, você vai mostrar como que faz para jogar esse game e os alunos adoram game. Então, vamos levar a gamificação para a matemática? Vamos contribuir para que o nosso aluno pare de jogar games de violência, esses games que não tem nada a construir e trazem para a gente aí a possibilidade de aprendizagem com o World Wall. Vamos lá? Se você mostrar isso para o teu aluno e mandar para ele como tarefa, dá um pontinho, mas também manda para a gente essa referência nas nossas redes sociais para a gente poder falar aqui. Os parceiros que já fazem isso, eu vou te falar quem são, tá? Os professores lá do município de Limoeiro fazem isso constantemente. Alguns professores lá da rede de Paulista, o professor Nélio, outros professores também já utilizam. Uma grande parceira nossa, uma professora maravilhosa, lá de Nazaré da Mata faz isso também, tá? Professora Gil, obrigado. Nossa parceiraça, ela já faz isso sempre. Tranquilo? Agora vamos resolver a nossa plataforma para que você entenda como que faz para calcular a soma dos anos internos. Primeiro a gente vai voltar para o básico. Sabe que para qualquer triângulo, a soma dos anos internos tem que somar 180 graus. Tranquilo? É revivente. Você está no sétimo ano, mas isso já é lá do assunto do quinto ano. Lembra disso? Não lembra? Está recapitulando com a gente, tá bom? A soma dos anos internos de qualquer triângulo tem que valer 180. Pode ser qualquer tipo de triângulo. Equilátero, isósceles, escaleno, retângulo, não se preocupa. A soma dos anos internos vale 180. Tá claro então? Então vem comigo que eu vou te mostrar o seguinte. Se a soma dos anos internos dos triângulos valem 180, então se eu somar 70 graus mais 40 graus e mais X, que eu não sei qual é a medida da abertura desse ângulo, vai ter que somar 180. Então qual é o valor desconhecido do X? Vamos calcular? Então eu posso somar 70 mais 40, que vai dar 110, confere. E eu vou substituir a soma dos anos internos por 180. Então troca esse S com o A acentuado aí por 180. Agora eu passo esse 110 para o outro lado, é uma forma mais simples de a gente resolver, tá? Passando para o outro lado ele vai mudar de sinal, não esquece, tá? Então 180 menos 110 vai ser igual a esse ângulo que está em azul aí, que é o que a gente precisa calcular. Quanto é 180 menos 110? Exatamente 70 graus. Então eu posso, a partir dessa medida, também descobrir outras coisas, tá? É claro que você rapidamente vai clicar na letra E, né? Porque tem um tempinho para resolver essa gamificação. Mas preste atenção. Obrigado, Manuel. Chegamos à metade da nossa videoaula, tá? Mas preste atenção. Mantenha aí, Manuel. Obrigado. Olha, com esse ângulo eu sei qual é o tipo desse triângulo. Sério, professor. Observa a imagem pequenininha aí. Dá para ver, não dá? Olha, o ângulo azul mais claro está 70 graus. E o X também vale 70 graus. Então quando eu tenho um triângulo com dois ângulos de base iguais, ele tem um nome específico. Os seus lados que formam o ângulo de 40 graus são idênticos, tá? E quando eu tenho assim, eu vou encontrar um triângulo chamado isósceles. Beleza? Não vai esquecer? Então isso é uma característica desse triângulo, onde a abertura do ângulo de base são iguais. Fechou? Então marca aí letra E e corre para fazer a parte 2 até a parte 7 e fechar essa gamificação. Tá? E se você conseguir fazer isso, que eu estou torcendo para você, você é capaz. Você consegue. Eu estou apostando nisso. Manda para a gente no nosso Instagram, nas nossas redes sociais ou aqui mesmo no canal do Educa.pe, né? Como no YouTube. Manda lá. Professor, eu consegui resolver todas as plataformas do game World Wall, que fala a soma dos ângulos internos. E aí a gente manda teu nome, a escola, o bairro que você estudou nessa escola e quem é teu professor para a gente poder referenciar. E você, professor, se passou essa tarefa para o teu aluno, dá um pontinho que ele merece. Claro, né? E manda para a gente a referência. Tá bom? Vamos lá então. Agora, questões para a gente trabalhar exercício na área de matemática, tá? Qual é o valor de x e dos ângulos no triângulo a seguir? Então, eu tenho um triângulo aí que parece ser um triângulo equilátero. Parece só, tá? Tá com cara ser equilátero os seus lados. A abertura de ângulos internos são iguais, seus lados são iguais. Parece, mas eu não tenho certeza. Como é que eu vou ter certeza? Calculando. Provavelmente não seja iguais. O que eu sei é que a abertura do ângulo superior lá em cima é 2x mais 20 graus. A de baixo aí do teu lado esquerdo da tua tela, 4x mais 40 graus. E a do lado direito da tua tela, 6x mais 60 graus. Então, isso que eu sei. Mas também eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo mede quanto? 180 graus. Tá aí na tua tela para tu acompanhar. Fechou? Exato. Agora, vamos somar todos esses valores que referenciam as aberturas internas do ângulo aí. E vamos igualar a 180. Então, 2x mais 20 graus mais 4x mais 40 graus mais 6x mais 60 graus tem que ser igual a 180. Eu vou só organizar para ficar bonitinho, tá? Eu gosto dessas coisas. Eu sou assim. Desculpa. Foi mal. 2x mais 4x mais 6x. Tudo juntinho. Tudo que tem x de um lado, tudo que tem grau do outro para ficar mais fácil. Eu gosto disso. Tá? E aí, 12x mais 120 graus igual a 180. Claro, né? Porque eu vou substituir a soma dos ângulos internos igual a 180. Agora. Agora está perfeito. Ó. 180 é igual a 12x mais 120. Vou passar esse 120 para o outro lado. Não é assim que a gente faz? Exato. Vou passar ele para o outro lado. Ele vai mudar de sinal. Era mais 120. Vai passar a ser menos 120. Aí vai ficar 180 menos 120. Eu troquei. Não tem problema não, tá? Tanto faz ser 180 menos 120 graus igual a 12x, como 12x igual a 180 menos 120. Tanto faz, tá? Esse sinal de igualdade, que a gente chama de equidade, é que dá essa possibilidade de eu inverter tranquilo, sem alterar nada. Certinho? Então, 180 menos 120 dá 4. 60, né? E aí, esse 12 que estava multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. O oposto da multiplicação. Então, x vai ser igual a 60 dividido por 12. Tá claro até aí? Tá acompanhando? Fechou? Então, vem comigo. 60 dividido por 12, né? 12 partes de 60 vai dar 5 graus. Então, se eu quiser saber cada abertura de ângulo interno desse triângulo, eu vou só substituir o x por 5 graus. Vamos ver comigo? Vamos lá. Eu vou pegar esse primeiro ângulo aqui, tá? 2x mais 20. x vale 5? Vai ficar 2 vezes 5 graus mais 20. 10, né? 2 vezes 5 vai dar 10. 10 mais 20 e 30. Olha que esse ângulo aí vale 30 graus. Tá vendo? A abertura interna dele, 30 graus. Vamos ver os demais? Vem comigo, ó. Sabendo que x vale 5 graus, eu vou para o outro ângulo. Eu sei que é... Tá aí. Mas não se preocupa não, tá? 4x mais 40 graus, eu vou pegar 4 vezes 5 e o resultado somar com 40 graus. 4 vezes 5 vai dar 20. 20 mais 40, 60 graus. Então, o primeiro ângulo foi 30, o segundo 60. Já vi que não é um triângulo equilátero. Tá claro, né? Então, vamos comigo aí para a gente poder entender. Vamos somar o último. Vamos lá. 6 vezes 5 mais 60. Porque 6x, no lugar de x, eu coloco 5 graus. Tá claro? Então, agora, 6 vezes 5 dá 30, mais 60, 90 graus. É um triângulo retângulo. Que massa! Viu aí? A figura tem nada a ver com a resposta que a gente descobriu. Os caras querem enganar. Não vão enganar, porque você já descobriu que o ângulo de 90 graus transforma esse triângulo num triângulo retângulo. Fechou, então? Vem comigo agora para a gente resolver. Ah, seria essa aí a forma, tá vendo? Seria mais ou menos isso aí. Eu acho, né? Que isso aí não está botando 3. É, vamos lá. Vamos lá. Questão 2. Qual é o valor de x, considerando que os ângulos internos de um triângulo medem x, 2x e 3x? Do jeito que está aí na figura que você está visualizando conosco. O que é que eu vou fazer? Claro, né? Traz para quem aqui, Manuel? Por favor, traz aí. Você vai somar x mais 2x mais 3x na ordem crescente. É legal, né? Eu gosto de colocar essas coisas assim em ordem. E vai igualar a 180. Só isso. E vai descobrir quanto mede a abertura de ângulo de cada ângulo interno desse. Só isso. Muito fácil. Do jeito que a gente fez no outro. Vamos ver comigo? Não precisa ter grau, tá? Vamos lá, então. Eu sei que a soma dos ângulos internos dos triângulos é 180. E eu sei que 2x mais 3x mais x, né? Não está na ordem não, né? Foi mal. Foi mal. Está bagunçado. Vou organizar essa casa. 2x mais 3x, 5x. Mais x, 6x. Porque tudo são x. Então eu posso somá-los, tá bom? 180 é igual a 6x. E aí eu vou pegar esses 6 que estão multiplicando e vou passar para cá dividindo, tá? Que é o oposto da multiplicação. 180 dividido por 6 vai dar quanto? 30 graus. Então o x sozinho vale 30 graus. O 3x vai valer 3 vezes 30 graus, que vai dar 90. Olha que legal esse é um triângulo retângulo. E o outro lá, 2x, vale 60. Ficou claro? Eu tenho como dizer exatamente agora que esse triângulo é retângulo por causa disso, tá bom? Ficou claro então? Vem comigo. Vamos lá para a terceira questão. Não, uma corda foi esticada do topo do prédio até o chão. A abertura do ângulo determinado no chão pode ser medida. Essa abertura pode ser medida porque ela vale 62 graus. Agora, qual é a medida da abertura do ângulo no topo desse prédio? E não nessa parte de baixo que já sabe que é 62, né? Também já sabemos que a coluna central, central não, lateral desse prédio forma com o solo 90 graus, né? Tem que formar, né? Não vai ter um prédio feito a torre de pisa, né? O prédio tem que subir na forma reta. Então, nós vamos pressupor que esse ângulo aí que você está vendo na parte inferior, na base do prédio, seja 90 graus. Concorda? Só vamos calcular então o valor de x lá em cima. Professor, essas questões são interessantes? São, né? Tem prédio que faz isso para poder fazer decoração de Natal. Então, é interessante, tá bom? Vamos lá. Soma dos ângulos internos em qualquer triângulo, 180 graus. E nós vamos entender que eu tenho um x mais 90 mais 62, tá? Também não está na ordem não, baguncei. Foi mal. Vamos lá. x mais 90 mais 62, mas está na ordem de grau, né? 90 mais 62 dá 152. Passa esse cara para o outro lado e muda o sinal, tá bom? 180 menos 152 vai ser igual a x. Quanto é 180 menos 152? Exatamente 28 graus. Pronto, calculei. Fechou? Tranquilo então, foi? Foi rápido isso. Muito fácil. Vamos lá então. Vou deixar essa questão para vocês calcularem e vocês vão mandar para mim, tá? Em um triângulo EFG, a abertura do ângulo E mede 40 graus a mais do que a abertura do ângulo F. E a abertura do ângulo G mede o dobro da abertura do ângulo E. Nossa, professor. É assim mesmo? É. Calcula as medidas da abertura de E, F e G. Assim, ó. Vou dar a dica para vocês, só para vocês resolverem, tá? E, F, você pode fazer assim. G vai ser 2 vezes E. E o F é E menos 40. Usa isso como referência. Manda para a gente aí no Instagram e a gente vai se encontrar logo logo, tá bom? Até o próximo vídeo aula. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.